Colombo e arredores agora vai se refrescar muito nesse calor. Quer se divertir? A Chácara do Carlinhos tem a solução. Piscina, churrasqueira, bar e lanchonete. Entrada da piscina a partir de 10 reais que vira consumação no bar. Tudo em um espaço junto à natureza. Venha se distrair. Chácara do Carlinhos. Agende já pelo WhatsApp. 41 99912 4924 A Chácara do Carlinhos.